É UNA TRIVU É UNA TRIVU É UNA TRIVU E passo depois passo, eu sinto um grande rumore É um atributo que bala fino ao surgere do sol E passo depois passo, eu sinto um grande rumore É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol É um atributo que bala fino ao surgere do sol Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.